Olá gente, então eu vim montar com vocês o meu caderno, meu próximo caderno, esse é o meu caderno atual, vocês vão ver que eu vou pegar, então a gente fez a reunião passada, né, o vídeo passado, que eu falo um pouco com vocês como que eu faço, as coleções e tudo mais, e agora já tem intervenções da minha filha aqui no meu arco-íris, e aí agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço de verdade, vamos lá, olha só, que eu vou precisar mesmo, é só dessa caneta 03 aqui, olha, que eu tenho usado agora, da ponta fina, eu gosto muito dela nanquim, mas pra apoiar aqui, eu resolvi que eu vou usar essa aqui também, pra alguns títulos, e tem uma outra aqui também, um de espessura, tá vendo? Mas é tudo acessório, na verdade dá, e é super possível a gente fazer com uma caneta só, eu vou tentar fazer o máximo com ela, mas uma coisa ou outra que eu sei que eu vou gostar dessas duas canetas aqui, eu posso talvez pegá-la, mas a base vai ser essa caneta, e então o caderno antigo pra gente conseguir fazer a migração, e esse meu caderno novo, esse meu antigo eu já falei com vocês, é lá da Cícero, eu vou tirar ele aqui da capinha pra vocês verem, eu gosto muito dessa capa da Deia, porque não suja o caderno, né, ele dura mais tempo, inclusive aqui, ó, tá só a arte, nem passei um contato, vou ver se eu passo aqui também, e aí ele acabou, assim, tá faltando quatro páginas, duas páginas duplas, né, pra gente finalizar, finalizar, mas nisso eu já resolvi já ir fazendo lá, porque eu já vi que isso vai acabar muito rápido, tá? Então vamos lá, vamos fazer, vai dar tudo certo. Primeira coisa que a gente vai fazer é o índice, né, o índex, mas eu gosto muito de copiar coisas que já funcionaram antes, que já deram certo, então eu vou deixar esse espaço pros meus símbolos, aqui eu sempre gosto de fazer alguma aberturinha, mas eu vou deixar pra fazer isso depois, depois, eu geralmente faço isso depois, quando eu tô mais inspirada, geralmente quando eu tô começando o caderno não é o momento de maior inspiração, eu vou então começar reescrevendo aqui a minha afirmação, que eu falei com vocês que eu gosto de fazer sempre, e vou deixar as páginas duplas do caderno, tá bom? Eu reescrevi, só que eu usei uma forma diferente dessa vez, é o mesmo texto, eu passei pra cá, e aí agora eu vou colocar, eu assino, né, o meu nome, e aí eu coloco a data que eu tô reescrevendo essa afirmação, no caso hoje é dia 11 de fevereiro de 2022, acho que é dia 11, gente, espero que seja, se não for, eu tô falando que é, e eu sempre anoto a primeira vez que eu escrevi, que foi 9 de maio de 2018, sim, tem 4 anos que eu faço, todo caderno novo eu coloco essa afirmação, eu gosto muito dela, vocês viram que acabou ficando um espaço? Eu gosto quando acontecem essas coisas que a gente acha que, ah, estragou o caderno, ficou feio esteticamente, enfim, eu gosto de pensar uma possibilidade de fazer bonitinho, então eu peguei aqui a minha biblioteca de índices, de ícones, vocês já conhecem, eu tenho esse desenho bonitinho aqui, ó, eu vou fazer ele aqui, nesse espacinho, acho que vai ficar fofinho. Eu acho que ficou fofinho, né? Não ficou igualzinho o outro, mas não tem problema, é assim mesmo. Bom, então tá, aí eu só queria falar outra coisa que eu mexi também, aqui ele fala de clareza, e a gente sabe que essa palavra não é uma palavra muito bacana, né? Então eu aproveitei também, fui lá no dicionário e peguei alguns sinônimos, compreensão, entendimento, intelecção e percepção, daí, então, né, clareza, remete a uma coisa de que branco é melhor, enfim, e daí eu tirei, e aí aqui eu coloquei que proporcionar uma compreensão ampliada, cumpriu do mesmo jeito. Enquanto eu tava fazendo isso, eu pensei que aqui eu vou fazer os símbolos, então eu vou chegar aqui nesse meu caderno, ele vai ficar aqui, mas só pra vocês verem que eu tô pegando ele de referência, e aí, no caso, eu vou usar aquela caneta que eu falei com vocês, que ela é um pouquinho mais grossa, só pra ela destacar mesmo, mas você pode fazer com a mesma caneta aí no Mubu. Bom, então vocês vão ver que eu acabo que eu invento uns símbolos que não tem necessidade, né, mas basicamente o que a gente precisa diferenciar, né, é tarefa de evento e de nota, que são coisas distintas, tarefa, é tudo aquilo que precisa ser cumprido, mas não necessariamente tem uma data. Evento geralmente não depende só da gente, né, então tem o data e hora marcado, depende de encontrar com outras pessoas, e tudo isso que eu faço aqui no agendado, migrado, irrelevante, andamento finalizado, eu também faço pro evento, então, por exemplo, se eu comecei a fazer algo, por exemplo, eu tenho uma prova pra entregar hoje, e eu comecei a fazer, eu coloro metade desse triângulo pra mostrar que tá em andamento, né, óbvio, isso aqui é o processo, né, gente, quando a gente escreve, ela tá aberta, e a ideia, no final do dia, ela está toda colorida, porque a gente concluiu aquela tarefa, aquele evento, a gente fez bem feito, né. Esse aqui de prioridade, eu vou falar pra vocês que eu quase não tenho usado, ultimamente o que eu tenho optado por fazer prioridade é marcar assim, ó, é, eu acho que pra mim tem funcionado melhor, e aí eu bato o olho, eu sei exatamente o que tá colorida, porque é o prioridade, se atenção, quando é alguma coisa relevante que eu não posso esquecer, quando eu tenho a dúvida, eu penso alguma coisa, eu não tenho ainda onde escrever essas dúvidas, eu coloco essa interrogação, a gratidão eu gosto, porque me ajuda bastante, depois quando eu for repassar pra mandá-la, ideias que eu vou tendo, eu anoto no meu registro diário, depois eu migo pra uma coleção específica, chamada Ideias, e eu gosto de anotar alguns sonhos também, a maioria dos meus sonhos são bem despertos, nada a ver, mas eu acho bem legal, assim, poder ter isso anotado. E aí, eu não sei se vocês viram aqui, eu coloquei na afirmação, nesse caderno aqui, eu vou fazer em volta dos símbolos, eu gosto muito de perceber, porque quando a gente muda de marca de caderno, né, nesse caso, esse aqui era o Cícero e esse aqui é do Pretelier, a gente muda o espaçamento, a quantidade, né, de linhas de espaço, ainda mais que eu não uso régua, então é muito importante eu saber exatamente quantos pontos eu tenho, tanto na vertical quanto na horizontal, e é isso que eu vou fazer agora. Bom, então eu tenho isso aqui marcado, eu gosto muito de fazer essa régua, as pessoas aproveitam e falam como se fosse um grid, né, e gostam de fazer aqui as diferenças, pra quando você fazer a diagramação lá mensal, enfim, já dá uma facilitada você vir aqui e copiar, eu geralmente eu não faço, eu gosto só de deixar marcado esse grid aqui, mas é totalmente pessoal. Então agora eu vou, deixei essa página aqui, eu só escrevi de lápis, pra eu não esquecer, que eu vou fazer alguma coisa sobre mim, alguma informação, se alguém receber esse meu caderno, mas eu acho que não. Então eu coloquei os símbolos que antes ficavam aqui, e eu coloquei nessa página, eu gostei bem. Eu sempre gosto de colocar esse grid aqui nessa página da esquerda, porque quando eu estiver usando o caderno, eu consigo chegar nessa página facilmente, então por causa disso, né, essa minha afirmação veio pra cá, eu achei que aqui a afirmação junto com esses números não tinha ficado esteticamente agradável, agora eu fiquei bem satisfeita dessa forma, e é isso, a gente vai treinando ao longo do tempo. Aqui eu já vou fazer um índex, dessa vez eu já falei com vocês que eu uso uma página simples, mas dessa vez, inspirada na nossa conversa lá com a Mariana da Flores Pétalo, eu resolvi deixar duas páginas de índex, porque eu quero deixar algumas coleções que eu uso com mais frequência, principalmente o registro diário, eu quero deixar ele bem destacado, pra eu poder localizar mais facilmente. E aí, por causa disso, eu vou usar essa caneta aqui, mas de novo, você pode estar usando a mesma, então não tem problema. Gosto muito de fazer essa falsa letra aqui, eu acho que fica bem interessante, e é isso, eu só vou colocando aqui, à medida que as coisas forem tendo já espaço no caderno, eu não gosto nunca de preencher sem ter a necessidade, eu gosto de fazer na medida que eu vou sentindo a necessidade. Bom, então eu vou aproveitar, eu já vou começar a enumerar as páginas, eu não vou começar dessa aqui, eu vou começar dessa. E aí, aqui vocês vão ver que eu não consegui, eu já comecei sem vocês, eu deixei um espaço pra uma coleção chamada Assim Que Possível, eu gosto muito, muito, muito dessa coleção, porque sabe aquelas tarefas que você quer, que você lembra, mas que elas não são prioridades, você não precisa fazer agora, você não sabe quando você vai fazer, mas você não quer esquecer, essa coleção Assim Que Possível, ela serve pra isso. Geralmente eu deixo ela no começo do meu caderno, dá pra vocês verem aqui que eu fiz também, inclusive aqui eu até marquei ela, pra eu não ter dúvida, toda vez que eu precisar, não é uma coleção que eu acesse sempre, mas toda vez que eu quero localizar, eu gosto que ela esteja fácil, eu não vou repassar todas essas coisas aqui, eu só dou uma olhada se tem alguma coisa que é realmente interessante pra eu colocar, tem algumas dúvidas que até hoje eu ainda não respondi, tem algumas coisas que eu falei que eu quero e eu ainda não consegui também, e não tem problema, fica aqui, fica salvo, eu volto de vez em quando, eu só vou deixar marcado que no caderno anterior ele estava na página 37. Aqui vocês conseguem ver também o que eu falei sobre eu enumerar os cadernos, então esse aqui foi o 4º de 2021, e esse aqui é o 1º de 2022, então eu vou colocar isso aqui, no caderno 4 de 2021, tá na página 37. E aí eu venho nesse caderno aqui que eu tô usando ainda, eu vou lá na página 37, e eu vou escrever sobre isso, que no caderno 1, 2022, está na página 4. E é isso, gente, tô satisfeita. E aí eu venho aqui então no meu índex, e vou colocar aqui na minha página 4, eu tenho a coleção assim que possível. E é assim que a gente vai atualizando o índex, a medida que a gente vai usando. Lembrando que se está no começo do caderno, chama sumário, se está no final do caderno, chama índice. Na dúvida, escreva o índex que está certo, vai dar tudo certo. Bom, eu gosto muito que o meu registro mensal, ele tome a página dupla, e eu acho que eu vou fazer isso, eu vou passar essa página, e vou fazer dessa forma, porque vai me ajudar melhor. E aí eu pego aqui, nisso que eu já tinha feito o registro de fevereiro, e eu vou contar, um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços que eu deixei aqui, e seis espaços que eu deixei aqui pra fazer. Então eu vou repassar essa visão mensal pra esse caderno novo, porque eu vou usar ele aqui. E aí eu vou começar então a fazer essa contagem. E aí eu só falo pra vocês terem bastante atenção, que dependendo do mês, a gente tem espaços diferentes por aqui, né? Então nesse caso, nesse mês de fevereiro, a gente tem cinco semanas. Tem meses que acaba dando, por exemplo, teve mês de fevereiro, que já deu quatro semanas direitinho, né? Depende do dia que você começa, eu gosto de começar o domingo, tem gente que gosta de colocar na segunda-feira, e tem meses que a gente vai gastar seis, seis semanas. Então é bom ficar atento quando você estiver fazendo essa organização. Vou mostrar aqui janeiro pra vocês, ó. Janeiro já teve seis semanas. Então é muito bom você pensar nisso, estruturar direitinho. Nesse caso, fevereiro, como teve menos, eu aproveitei esse espaço pra anotar em qual página do meu caderno tá cada planejamento semanal. Aqui em fevereiro não teve esse espaço, né? Essa possibilidade. Então só de dica aí pra vocês não esquecerem. E também não lembrar de soltar sempre uma linha pra gente escrever os dias da semana, pra não ficar muito apertado. Às vezes eu esqueço de fazer isso e me atrapalha. Por exemplo, aqui eu acabei usando em cima. Dessa vez eu já soltei um pouco mais de espaço pra poder dar o nome da coleção, né? Que é o mês, corrente, que é fevereiro. Mas também não deixar de colocar esses dias da semana. Que nem a Mari falou, pra mim não é um problema não ficar tão retinho. Então eu faço a mão livre mesmo. Mas se for um problema pra você, você pode usar régua. Não tem problema nenhum, tá? Nesse caso eu coloquei os dias da semana em francês. É uma possibilidade, inclusive, que você tem pra fazer aí também. Eu gosto de ir treinando. Então algumas coisas básicas. Eu acho que vale a pena a gente colocar em outra língua se a gente quer ficar fluente ou permanecer fluente. Foi a primeira vez que eu consegui preencher lembrando de cabeça. Algum pode estar errado, mas eu acho que tá certo os dias da semana. Então pode ficar uma sugestão pra você. Você pode usar em português, você pode usar em inglês. Você pode usar em qualquer outra língua também. Tem essa possibilidade. Eu gosto de fazer aqui... Eu acho que eu vou continuar o laranja pra fazer essa ligação com esse caderno anterior. Mas às vezes eu mudo, inclusive, de cor. Não tem nada que me impece de fazer isso. Mas eu vou manter a cor aqui pra eu conseguir me identificar melhor. E aí eu vou pegar de novo aquela caneta que é um pouco mais grossa pra eu fazer o dia, o mês, né? Mas você pode fazer aí do jeito que você quiser. Um pouco mais de espaço dessa vez pro mês. E aí não sobrou tanto espaço pra eu escrever os dias da semana em quais páginas eles estão. Mas aí eu tô pensando, acho que eu vou fazer aqui com uma outra cor de caneta. E é isso. A gente pode ir trabalhando diferentes funções de diferentes formas. E aí o que eu falei com vocês que eu gosto de fazer, eu coloquei... Dessa vez, nesse ano, eu tô colocando o número da semana em relação ao ano. Então a gente tem 52 semanas e eu tô enumerando elas aqui. Eu comecei a fazer isso em janeiro. Tem sido muito bom, inclusive, pra eu poder fazer esse paralelo do meu caderno com o meu planner. Coloquei quais são as páginas do caderno anterior que dizem respeito a esse planejamento semanal. Então no antigo caderno tá na página 109 e dessa semana que a gente tá, né? Que eu tô gravando esse vídeo tá na 146 e continua na 148. E aí eu já vou aproveitar esse espaço e essa página seguinte aqui já vai ser o meu planejamento semanal dessa minha semana 7. E aí eu vou colocar já aqui qual página que ele tá. Nisso a gente volta nessas páginas e a gente vai acabando de enumerar. Aí você vai fazendo... Essa é uma boa dica. Você vai usando o seu caderno você vai já enumerando e colocando lá no índice. Eu falei com vocês, né? Que eu não usei aquela página ali por causa desse empecilho aqui que eu acho que pra fazer essa visão me incomodaria mas pra fazer, por exemplo, duas coleções distintas não vai me incomodar então eu volto num segundo momento lá inclusive eu posso preencher de uma outra forma. Eu tô pensando talvez fazer alguma colagem, alguma coisa pra proteger essa costura. Não que precise mas eu acho que pode ser uma boa ideia pra durar ainda mais o meu caderno. Esse espaço aqui eu deixo pras tarefas que são aquelas coisas que eu quero realizar ao longo desse mês que eu não quero perder. Não sei se tem... Dessa vez vocês estão vendo que não tem tanta tarefa assim mas tem algumas informações eu acho que eu não vou repassar tudo pra cá porque o meu lugar de registrar é no meu planner. Aqui no meu caderno eu uso essa visão mensal pra eu me planejar as coisas que ainda vão acontecer. Então como eu tô fazendo essa migração a gente já tá no dia 11 eu vou preencher a partir dessa outra semana aqui e vou deixar as outras informações lá no meu caderno mesmo. A diferença de tarefas pra eventos. Tarefas são as coisas que não tem um dia pra acontecer ou que tem um dia pra acontecer mas você ainda não sabe que dia é esse você não quer perder. Por exemplo, no mês passado deixa eu mostrar pra vocês. Eu sabia que eu ia ter uma live com o Caio mas eu não sabia exatamente que dia acabou passando pro outro mês foi em fevereiro dia 1º de fevereiro então é uma possibilidade que você tem você ir marcando as coisas à medida que vão acontecendo isso aqui a leitura também eu fiz isso aqui precisa ser migrado pra um segundo momento que ainda não aconteceu. O que eu tenho anotado aqui eu tenho anotado algumas coisas por exemplo o lançamento do Apoia-se quando eu tenho alguma prova pra entregar as lives à medida que elas vão sendo combinadas então na semana que vem eu já tenho uma nova live aqui no caderno narrativo então eu anotei eu anoto também os os dias que a gente ah, eu tenho que colocar aqui também as mentorias que tem mais mentorias que eu preciso fazer do caderno e caneta eu vou colocar aqui que é o encerramento do caderno e caneta da campanha a Mariana de hoje não vai esquecer isso mas eu talvez a Mariana do futuro possa querer né então eu vou colocar um arco-íris que eu vou saber que tá aqui eu preciso terminar de fazer as mentorias do caderno e caneta e aí eu tô fazendo um arco-íris pra eu conseguir me localizar e por enquanto tá isso eu coloco também as datas de pagamento de coisas inclusive aqui eu tenho luz pra eu não esquecer e eu também tenho num outro num outro naqueles calendáriozinhos sabe eu também anoto o valor e quando que é pra eu não esquecer mas é isso a minha visão meu planejamento do mês por enquanto tá assim eu já coloquei lá que dia que foi e aí agora que então eu vou fazer o meu planejamento da semana e aí no semanal eu também vou usar essa caneta aqui que eu tô gostando de fazer alguns os títulos né com uma caneta mais forte e é isso na hora que eu ver que tá precisando colocar essas informações migrar quando acabar a semana mesmo no meu planejamento semanal eu migro aqui pra vocês verem as tarefas que eu tinha que fazer na outra semana tem várias delas que eu não fiz ainda que provavelmente eu vou migrar tem outras que eu ainda quero fazer então eu não quero esquecer então não vou deixar aqui também tem uma outra coleção que a gente pode fazer que é uma que é aguardando que as coisas que não dependem de você você precisa de uma resposta da pessoa pra fazer aquilo então pode ser uma sugestão de coleção que a gente pode fazer enquanto nisso eu já falei no outro curso mas eu vou dar no outro vídeo né mas eu vou anotando aqui as ideias que eu posso ter aqui ó vou aguardando eu vou fazer isso aqui junto com a assim que possível que são exatamente essas coisas que não dependem de mim então eu venho aqui vou anotar eu não anotei também da semana né então eu vou colocar semanal que tá na página 10 e aí depois a medida que vão passando as outras semanas eu vou colocando uma vírgula e coloco os outros dias aqui que eu fiz esse planejamento semanal eu vou colocar aqui então que eu coloquei aguardando nas 5 ah e eu falei com vocês da outra vez que eu gosto muito de anotar as coisas do caderno narrativa nesse caderno né porque na verdade é o meu caderno de tudo e o caderno narrativa nada mais é do que eu mostrar pra vocês como eu tenho usado o meu caderno né então às vezes eu tenho feito alguns planejamentos do caderno narrativo algumas ideias que vocês vão me dando enfim e eu deixava aqui tudo junto e foi por causa disso que eu fiz esse índex dedicado aqui né tanto do do caderno e caneta né do curso e da campanha no apoia-se quanto do caderno narrativo aqui e como eu vi que são muitas páginas e eu não estava afim de fazer um caderno separado olha só o que eu vou fazer essa aqui é a capa que eu mostrei pra vocês que eu vou falar sobre mim eu virei ela olha só ao avesso então aqui tá o elástico e aí eu vou usar aqui pro caderno narrativo eu já comecei porque eu não estava aguentando eu precisava colocar algumas informações aqui e vocês vão ver então vai ter um índex específico e aqui essa numeração ela não vai bater com a outra porque ela tá de cabeça pra baixo também então eu coloquei os registros os anteriores o que foram as coisas que eu armazenei no outro caderno e que eu vi que é importante eu deixar aqui vou colocar as ideias de posts pro Instagram pro Youtube inclusive ontem vocês me deram várias sugestões eu vou listá-las aqui ideias pro Pinterest pro Telegram produtos investimentos retornos que eu já tive e é isso eu acho que dá pra vocês verem essa ideia de que o caderno ele tem que acompanhar a gente não tem muito o que ser escrito a ideia não é você criar coleções que você não vai preencher a ideia é você fazendo à medida que você vai sentindo esse espaço e aí aqui eu deixei esse planejamento da semana quando eu ver que já tem coisas pra semana que vem inclusive eu vou anotar esse aqui é o meu símbolo pros meus eventos eu também vou deixar anotado as minhas tarefas aqui eu não coloco tanta especificação eu só falo qual que é o objetivo e aí eu vou lá no meu planner pra aquele planejamento semanal e eu vejo quais que são os eventos porque a maioria tem recorrência eu anoto aqui aqueles eventos que eles não são frequentes que eles dizem respeito apenas a essa semana e é isso gente eu vou anotando o meu caderno na medida que eu vou usando dessa vez eu fiz essa novidade digamos assim de deixar algumas páginas de cabeça pra baixo que é onde eu vou anotar as coisas do caderno narrativo e eu espero que vocês tenham gostado é assim que eu faço essa migração então eu primeiro eu faço uma revisão eu dou uma olhada tudo que eu anotei no caderno anterior e aí eu vejo quais dessas coleções ainda faz sentido eu repassar pro caderno novo eu posso ir passando foliar assim igual eu faço com vocês ou eu posso só olhar pelo próprio índex mesmo que ele já dá um mapa disso e a gente pode passar pra frente o que eu fiz aqui que eu tô pensando eu fiz um registro futuro e eu não usei muito sobre ele mas já tem algumas coisas tá vendo que são importantes eu acho que talvez eu vou aproveitar essa página aqui pra fazer um registro futuro reduzido não sei vou pensar se eu uso esse aqui pra fazer um registro futuro de 3 meses talvez de 6 meses a partir desses meses que ainda não aconteceu apesar que é muito bom a gente ter isso aqui pra gente anotar essas informações por exemplo eu já tenho coisa de agosto mas eu não tenho certeza eu acho que eu vou acabar assim fazendo esse registro futuro aqui inclusive eu posso começar nessa página que eu saltei e eu posso continuar numa outra página por exemplo essa dupla aqui sequencial e não tem problema nenhum então é isso a gente vai vendo as coisas que vai fazendo sentido esse aqui eu não vou repassar pra lá que esse aqui eu tô anotando como se fosse o menstrual e aí o que eu vou fazer eu acho que eu vou escrever aqui uma coleção de coisas que tipo assim que está no outro caderno e que eu vou manter no outro caderno e que talvez eu precise atualizar e aí esse aqui esse registro menstrual de mudança de lua ele com certeza vai estar nesse caderno novo algumas recompensas e tudo isso aqui não vai ser migrado porque são informações que não fazem sentido a isso aqui que eu vou fazer de novo também eu tô fazendo essa listagem dos posts no Instagram e no Youtube pra depois eu ter uma ideia de como que eu tô investindo quais que são os assuntos que eu tenho mostrado pra vocês e é um pouco isso as outras coleções eu vou anotando à medida que eu vou sentindo necessidade tem muito grande parte do meu caderno são registros diários mesmo eu vou anotando as coisas à medida que os dias vão acontecendo e é isso gente eu espero que tenham gostado eu espero que tenha sido inspirador que vocês comecem o caderno de vocês por aí se vocês tiverem qualquer dúvida vocês entram em contato comigo e a gente combina tira dúvida não esquece do curso lá no apoia-se que eu ensino inclusive fazer as coleções básicas passo a passo e é isso até a próxima tchau 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 tchau